O edifício Fonte Espera de Mel 14 está localizado na avenida Fonte Espera de Mel 14, em plena zona prime. O edifício é um edifício de prestígio, é sede de importantes empresas como a Semapa, Linklaters, Aquila Capital, entre outros. É um espaço que conta com uma forte imagem corporativa. Neste momento temos uma área disponível de cerca de 630 m², onde é possível assegurarmos estacionamento no próprio edifício. Destacamos algumas características deste espaço, como algumas divisórias, como exemplos gabinetes, salas de reuniões, algum espaço em open space e copa.